Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e a jornalista da Globo, hein? Que não teve papas na língua e disse que é insustentável o Barba continuar. Por diversos motivos e que ele está sendo muito, mas muito fracassado e está levando todo mundo à ruína. Quando do nada, o Barbudo liga pra lá e praticamente teve um bate-boca e ela calou o Barbudo, que com certeza surtou depois dizendo que vai resolver toda essa situação. Nós também temos Randolfe, Fala Fina Rodrigues, juntamente com a Esbanja, tá? Implicando, partindo pra cima da nossa eterna primeira-dama Michele. E Michele dando uma resposta acachapante que os dois ficou sem reação nenhuma. E inclusive tivemos uma jornalista mandando duro recado pra Thaís Araújo, Lázaro Ramos e ela, a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Você vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, eu sou aqui do Rio de Janeiro, gostaria de saber de onde é que este conteúdo está chegando para que eu possa, é claro, te mandar um enorme abraço. Aqui, pessoal, é conteúdo sem enrolação, nós vamos direto pro conteúdo. Eu só te peço duas coisas. Deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aqui um vídeo do nosso capitão. Em seguida, eu vou pro assunto principal que tá sensacional. E aí, eu vou pro canal. Pessoal, vocês viram aqui, eu botei agora em minhas redes sociais uma empresa que cobre inversos, lógico, né? Pessoal, venha ver as baleias bem de pertinho. Tá no vídeo aqui, está em cima da baleia, assim, vendo? Pois é, o nosso capitão tá sendo intimado a prestar esclarecimento sobre o tal da baleia e aí ele mostrou que tem uma empresa que faz isso, turismo com as baleias. Ela mostra as baleias de perto. Então, pra um vale, pra outro não. A gente sabe como é que é esse pessoal, né? Vou começar te mostrando a jornalista da Globo. Depois eu vou pra o tópico da Michelle, né? Da Esbanja e do Randolph, partindo pra cima deles. E por último, Xuxa, Thaís Cala e Lázaro Ramos. Olha, vocês trouxeram uma encrenca que é, na minha avaliação, é o nó do Brasil. O nó político do Brasil está nessa evolução de gasto com emendas parlamentares. É muita coisa, Ana Flor. É muita coisa. Esse orçamento aqui, que pula de um ano pro outro, pula 11,3 bilhões de reais, isso não é orçamento, isso é achar que o que está acontecendo nesse momento é achar que não existe em lugar nenhum, em lugar nenhum do planeta, um orçamento que saia de 13,5 bilhões em emenda parlamentar e passe pra 40 e tantos, 47 bilhões de reais. Então eu queria te ouvir, porque eu acho que deu de normalizar, né? Acho que ninguém pode mais normalizar o que está acontecendo. É mais do que o orçamento secreto, que já era absurdo. Eles pegaram o orçamento secreto e ainda mataram ali mais 16 bilhões de reais. E ampliaram mais ainda, mas é impagável, né, cara? É impagável. Mais impagável ainda é você ver a própria TV Globo falando isso do Barba, né? Vamos pro tópico da Michelle. E outro que quis dar pitaco foi Randolfe Saltitante Rodrigues, disse, abre aspas, independência não foi feita por princesas bem comportadas, referindo-se a Michelle Bonoro. Boa noite, Nova Iguaçu. Eu queria pedir pra vocês acenderem as luzes dos celulares, porque eu queria ver se havia alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem. Sabe por quê? Aqui só tem mulher de luta. São essas mulheres que vão ganhar. Olha isso aí. E agora, algumas pequenas informações sobre Janja. Ah, isso daqui, pessoal, do que que se deu? Foi porque o nosso capitão chamou a nossa eterna primeira dama de princesa. E a esbanja não gostou. Ela não gostou disso. E falou que o pessoalzinho dela não tem nenhuma princesa lá. A gente conseguiu ver pelas imagens, né? Agora vamos pro tópico da Xuxa e muito mais. Pessoal, o conteúdo tá sensacional. Eu só te peço, deixa seu like e se inscreva. Você achou que a gente terminaria esse ano os boicotes de 2023? Fica até o final do vídeo pra você saber qual foi o boicote mais importante. Não é a dona Globo. Esse foi o ano que o boicote pegou a Globo de jeito. O próprio grupo admitiu que perdeu a audiência. Como era o dois? Ó, pai, ó, dois. A campanha, eles não precisam de você, eles têm a Ruanê. Tá dando certo. Não adiantou os babões falarem que foi sucesso. Não adiantou milhares de matérias na imprensa. Ó, pai, ó, dois, é ó, vazio. Número três, esse aqui foi sensacional. O prefeito do município de Toledo, no Paraná, a pedido da população, boicotou o show do lulista Chico César no município. Pau que dá em Francisco, dá em Chico César. Número quatro, a rainha do lulismo, a dona Xuxa. Assim como Lázaro Ramos, ela também foi fracasso nas bilheterias com seu filme. O pessoal da direita colocou a bruxa. O amor venceu. Puxa queca em cima da vassoura e mandou pra lá. Quero cinco, Felipe Neto e a Bis. Felipe Neto levantou a bola para a direita marcar ponto no boicote. A percussão foi tão grande que fez com que a empresa, dona da Bis, a Lacta, barra, Mondelez, mudassem as regras na contratação de seus garotos propagandas. Eu quero fazer uma menção honrosa ao boicote, acho ok. Eles perderam um milhão. Rapaz, o negócio tá sensacional, né, minha gente? Sensacional. Muita coisa que eu vou te mostrar aqui. Continue comigo aqui. Até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes, só um breve recado, tá? No YouTube aqui tem uma nova função na parte de comentários. Como assim, tá? Ali no próprio comentário tem um cifrão. Do que se trata esse cifrãozinho? Você pode mandar um comentário personalizado com destaque. E mandar um valorzinho para você estar abençoando o nosso canal. Mas é claro, só que o nosso criador colocar no seu coração de nos abençoar. Ali tem o valor de R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10, R$20, R$20, R$20. O valor que o papai do céu colocar no seu coração vai ser muito bem-vindo, tá? Vamos seguir aqui. Muita coisa boa, tá? Muita coisa boa demais. Eu esqueci de fazer isso aqui, cara. Eu esqueci. Eu esqueci. Pessoal, como eu esqueci, tá? Tá aqui, ó. Eu continuo fechado com o capitão. Se você também continua fechado com o capitão, comenta. Eu continuo com o capitão. Outra situação é apoiador. O barbudo não tem apoiador. Ele tem cúmplice. Se você concorda, comenta. Eu concordo. E vamos seguir aqui, tá? Terra Brasil Notícias. Novo corte no Bolsa Família. Tira 1,7 milhão de pessoas do benefício. É claro que o amor venceu. O amor vencendo. Ele tá assim, ó. Um pouco caro, mas segue o amor. Eu ia te mostrar esse vídeo aqui, mas eu vou te mostrar primeiro esse daqui. O Tio do Biscoito. Que parece até o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tá tudo muito bom, ó. É, Tio do Biscoito. Dia 31 de janeiro de 2024. Mostra os preços aí pro povo. 31 de janeiro de 2024. As crianças tá bebendo leite. Não tá desnutrida, não. Tem que trabalhar em cima. 9, 10, olha aqui, ó. 3 e pouco. Vem ver mais aqui. O povo pega o café também. O café também caiu, que era 20 reais. Olha assim. O café também tá aqui, ó. Aqui, ó. 11 e pouco aqui, ó. Olha o café aqui, ó. Olha o café. Olha o café aqui. Olha o outro e pouco aqui, ó. Olha o café. Olha o outro e pouco. Tá caindo é tudo. Tá caindo isso. O feijão também aqui, ó. Eu só queria saber onde que fica esse... Esse mercado do Tio do Biscoito, né? Porque eu fui no mercado esse dia e não tá isso não. Olha aqui o absurdo. 5 e 60. Olha o absurdo aqui, ó. 5 e 60. Tem a pessoa gritando assim. Mostra o arroz. Mostra o arroz. Olha o feijão. O que que é isso aqui? Olha o feijão aqui, ó. Olha o arroz aqui, ó. Olha o arroz. 29. 29. Olha o arroz. Olha o arroz aqui, ó. 28. 29. Tá caindo é tudo. O outro que era 30 contos. Olha o arroz aí, ó. Agora está agarrado. E agora vamos ver a realidade aqui com o Pedro Manso, ex-humorista ou atual humorista do SBT. Eu não me lembro aqui. Você pode me confirmar se eu preciso, tá? Pessoal, digita 22, você que tá o capitão. Digita 00 você que apoia a nossa primeira dona Michelle. Isso é muito importante o seu comentário, a sua opinião. Saber de onde você tá falando. Fico muito feliz, tá? Olha os preços aí. Vamos olhar os preços, ó. De Drummondso Oficial. Aí ele tá ali mostrando os preços. O vídeo não tem alto. Ele não fala nada. Ele só mostra. Aí ele só mostra ali. Ó o preço. Pê-se. 14,99. Kiwi. 39,99, meu amigo. A barata. 39,99. Vamos ler assim, vamos aproveitando, gente. Vamos só pra você e sua loja. A barata é a sua, 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 a barata é a sua. 99, não tem condição, né? Mas cadê o tio do biscoito? Será que o tio do biscoito vai mostrar isso daqui também? Agora pra você, assim como eu, teve que reduzir a carne, olha aí, ó. Esse vídeo é muito bom. Aí galera, pra você que assim como eu virou vegano, novidade. Isso aqui é boi não binário. Então como é que é? Você não precisa se privar do, daquele gostinho que a gente tinha, adotar a soja, nada. Esse gado aqui, por exemplo, essa picanha, ele nasceu Angus Prime, mas ele se identificava como um brócolis, então fazendo um churrasco vegano. A costelinha aqui, ela se identificava como um milho, o porquinho era vagem, só o pão que eu não como porque tem glúten, tá ligado? Quanto a energia da morte que diz que vem, eu aterrei a churrasqueira, ó. Então você faz um sistema de aterramento igual um para-raio, e você jogou a carne aqui, essa energia já vai pra... Que bom o conteúdo desse cara, cara. Que isso, é muito bom, cara. Calma, cabulão. Você vai conseguir levar uma vida mais saudável, adotando as práticas veganas e tendo um sabor idêntico. Se você olhar aqui, você não vai dizer que é um brócolis. Aí galera. Quem gostou desse vídeo, comenta aí o gostei aí. E a Globo? A Globo luta pela vida tão fácil assim, olha aí, eles fazendo reportagem na rua, quando de repente... A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Se é mesmo, comenta Globo lixo, se você concorda, é claro. Agora, olha as falas desse senhor aqui, do Barbudo, tá? O Nordestino não tá indignado com o Barbudo. Eu quero perguntar pra ele quantas vezes ele pegou numa chibanca e numa enxada pra limpar a mata. Eu quero perguntar pra ele quantas vezes ele carregou água na cabeça, com 10, 12 quilômetros de distância, passou a casa pra poder beber água. Acho que nenhuma. Eu quero perguntar pra ele, ela arrancando o chibanca, quantos inhame ele achava, sei lá, se ele achou algum inhame e achou dentro da terra, e ele sabe cozinhar ele dentro da terra. Eu quero perguntar pra ele. Agora, teve cabra que me criticou e disse assim, que eu não era agricultor. Eu tava gravando esses vídeos pra mamostar, eu não gravo fake news, eu não gravo vídeo errado, eu não gravo vídeo à toa. De jeito nenhum, gravo não. Eu quero falar a verdade. Porque esse cara, pra ser um nordestino, eu tinha que ajeitar um nordesto. Concordo. Ajeitar também as usinas de açúcar, que se foram, acabaram os empregos do povo. Aí disse que corte de cana era escravidão. Não era nosso senhor. Porque o cara, quando cortava a cana, pelo menos quando chegava em casa, eu tinha dinheiro pra comprar uma moto e comprar uma coisinha e outra. Olha aí. Levantar uma casinha dele. Olha cara. Eu vou te mandar um recado, seu Lula Inácio da Silva. Eu vou lhe mandar um recado. Um nordestino desmatelado. Eu vou lhe mandar um recado pra chegar aí no Brasília aí. Se você me aposentar bem, se você não me aposentar, eu vivo do mesmo jeito. Porque eu vou trabalhar até a hora da minha morte. Parabéns, cara. Que sensacional. Viu? Eu quero morrer dentro da minha roça. Eu quero morrer dentro do meu trabalho, mas eu quero morrer feliz. Agora, se você, se você perder tudo quanto você tem e vir para a mata e trabalhar em roçada, acho que você morre de fome. E você foi o cara mais preguiçoso que a gente tinha no Brasil, seu Lula Inácio. Por isso que você vem pisando os outros. Por isso que você pisa. Que quanto mais o cara vai preguiçoso quando ele ganha um cargo alto, ele quer pisar os outros de pé. É igualmente você. Eu quero que esse vídeo chegue a você no Brasília. E você me chama um dia pra Brasília pra nós bater de testa uns com os outros. Eita Lula Raibon, que era 25, 26. Olha quanto é agora, hein? 41 e pouco, amigo. Preço que não se via desde os tempos da pandemia de Covid. Graças a Lula isso aqui. Se desse mil reais um pacote desse aqui, eu ainda achava barato. Vocês perceberam que a carne tá baixando? Você tá mentindo que eu sei. E vocês perceberam que a gente vai voltar a poder comprar mais? Você tá mentindo. Porque é pra isso que a gente nasce. A gente nasce não pra sofrer. A gente nasce pra viver bem. Você tá mentindo. Me ajuda. Diz que o povo ia comer picanha, daqui a um jeito come mais. Come mais, mas nem arroz vai comer mais. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Isso é um absurdo. Nós já estamos sofrendo com a miscaria que a gente recebe. E aí? Agora que nós estamos bombardeados mesmo. Aí o presidente foi que fez com a gente. Isso é o Lula. Não quiseram ele? Então pronto. Agora se vira pra lá. Caraca, sensacional. Na verdade. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Você que chegou até aqui. Comenta. Eu assisti o vídeo todo. Porque eu fui. Valeu!